E sim, é isso mesmo que você leu aí no título, o melhor removedor zero acetona é esse sim da Sempre Bela e eu vou mostrar pra vocês. Eu fiquei apaixonada e é claro que eu não ia deixar vocês de fora dessa dica. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo de dica pra vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like. E sim, gente, esse removedor maravilhoso que vocês estão vendo da Sempre Bela ganhou meu coração, como vocês podem ver, eu já testei ele. E eu usava muito esse da Avon, da Colortrend, que é muito parecido, ok? A diferença é que o da Sempre Bela não tem o cheirinho do removedor da Avon. E como o do Avon eu tava com muita dificuldade pra encontrar aqui na minha cidade, eu agradecia a Sempre Bela por ter me enviado esse maravilhoso que vocês vão ver. Que perfeição aí pra você que gosta de ter unhas naturais, fortes, saudáveis. Esse removedor é ideal pra te ajudar também. E eu sempre indico vocês usarem removedor sem acetona, não é mesmo? E aqui no vidrinho desse removedor tem o QR Code, que você aí, colocando a sua câmera aí, você vai ter todas as informações igual tá aí na tela. O removedor de esmaltes da Sempre Bela, além de ser zero acetona, possui em sua composição um blend de vitaminas e óleos vegetais que não ressecam ou agridem as unhas. E nem as cutículas. Se você também é como eu, não faz uso do alicate, esse removedor eu super indico pra você também. E eu estou aqui de esmaltação preta, como sempre, pra provar pra vocês que esse removedor é maravilhoso, perfeito e eu super indico pra vocês. Como eu sempre falo pra vocês, as dedeiras são a minha paixão. Eu, pra remoção de esmaltação, eu sempre uso elas aí, tanto pra esmaltação escura, quanto pra esmaltação em glitter. Então, bora lá fazer o teste desse removedor maravilhoso e provar pra vocês o que eu realmente achei desse perfeito aqui. Já começo separando meus algodão aqui, cinco pedacinhos, né? São cinco unhas aí que vamos fazer o teste com esse removedor maravilhoso. Já separo aqui. Em seguida, eu vou molhar ele bem aí no removedor aí zero acetona da Sempre Bela. E já vou colocar por cima da unha e já venho com a dedeira. Isso mesmo, como vocês estão vendo aí no vídeo. As dedeiras, vocês já sabem que é a dica que eu sempre dou pra vocês aí, principalmente pra remover aí esmalte escuro e em glitter. Agora, eu vou mostrar pra vocês também esse removedor maravilhoso e influenciar você aí que ainda usa acetona a mudar e usar aí. não só, né, as dedeiras, como também o removedor zero acetona da Sempre Bela. E eu coloco em todas as unhas como vocês estão vendo aí no vídeo. O removedor zero acetona da Sempre Bela, a sua fórmula é com produtos naturais, é vegano e hipoalergênico. Olha que maravilha! E sem contar que a fragrância é bem suave, quase aí não dá pra se sentir. É bem suave mesmo, principalmente pra você que tem alergia a certos cheirinhos, pode ficar tranquila com o removedor zero acetona da Sempre Bela, tá bom? É uma fragrância bem suave, quase não dá aí pra se sentir mesmo, tá bom? Eu fiquei apaixonada. E bora deixar aí os três minutinhos aí. Eu sempre falo, muita gente pergunta pra mim, nossa, sua unha é linda. Gente, se cuidar, todo mundo consegue ter unha natural, forte, saudável e com crescimento incrível. Por que trocar acetona por removedor sem acetona? Gente, sabemos aí que acetona é muito agressiva, principalmente aí pra unhas naturais. Então, a melhor maneira é você mudar pro removedor sem acetona. E olha isso, gente! Já removeu completamente, sem eu precisar aí muito esfregar, porque eu não esfrego muito o algodão aí na área da pele, na unha sim, mas na área da pele não, porque eu não faço o uso do alicate. Então, a cutícula, ela tá aí. Ela só tá comportada porque eu hidrato. E quem usa acetona sabe que se fosse acetona aqui, ó, ia ficar toda branca a minha unha, a minha cutícula ressecada. Esse é simplesmente o meu novo amorzinho por aqui. E vocês sabem que quando eu gosto de um produto, eu gosto mesmo, pronto, falo mesmo. Olha isso, gente! Não resseca a unha, não resseca a cutícula, não deixa aí as unhas brancas, nem a cutícula. Olha isso! Sai completamente no algodão, 80% da esmaltação. Fica super fácil aí na hora de fazer a remoção do restante. Ah, e eu sou apaixonada. Como eu falei, eu usava muito o removedor sem acetona da Avon, mas como eu tava com muita dificuldade aqui, eu tava meio aqui passando apertado, mas daí, com essa nova parceria da Sempre Bela, ela me enviou esse removedor e eu confesso, ganhou meu coração. Eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo aí, deve também tá se apaixonando por esse removedor. Eu super recomendo. Lembrando que vou deixar na descrição desse vídeo o link do site da Sempre Bela, essa parceria maravilhosa. Gente, olha isso! Passou nada de branco nas unhas, nada de cutícula e pele ressecada, esmaltação aí escura que eu tava, saiu 95%, ficou só um pouquinho aí na área da cutícula, que eu também já venho aí com o meu bastão da escutelaria, um pouquinho de algodão, e com o removedor, claro, da Sempre Bela, zero acetona e faço a remoção aí do excesso que ficou aí na área da cutícula. Lembrando mais uma vez que o removedor zero acetona aí da Sempre Bela não resseca suas unhas e cutículas, contém um blend com vitaminas B5, A e E e um blend de óleos vegetais. Gente, olha isso! Tô fazendo em tempo real, sem acelerar o vídeo pra vocês verem como realmente cumpre o que eu falei no título Melhor removedor de esmalte zero acetona que eu já conheci por aqui. Simplesmente ganhou meu coração! E eu comparei ele, inclusive, aí no início do vídeo com o da Avon, porque eu sempre falei muito pra vocês aqui sobre o removedor da Avon, por isso que eu estou comparando ele um pouquinho com esse removedor zero acetona da Sempre Bela, tá bom? Lembrando que a fórmula aí desse maravilhoso removedor zero acetona é vegano, hipoalergênico e com produtos naturais. Tem como não se apaixonar, gente? Eu fiquei apaixonada! E eu não só indico pra você que não faz a remoção da cutícula, não. Indico pra você também aí que faz o uso do alicate pra fazer a remoção da cutícula também, pois ele não é agressivo também às unhas. E olha aí pra vocês verem como ele é maravilhoso! Olha isso! Nada de unhas brancas, nada de cutícula ressecada. Tem como não se apaixonar, gente? E como eu falei pra vocês, eu usava muito o removedor aí de esmaltes que não contém acetona da Color Trend da Avon. Porém, tava muito difícil achar aqui na minha cidade revendedora e comprar pelo site. E aí apareceu aí essa abençoada marca, sempre bela, fazendo parceria comigo e me apresentou esse removedor que ganhou meu coração. E como sempre, já venho com o sérum aí pra hidratar aí as minhas unhas e cutículas após a remoção da esmaltação, porque daqui a pouco, claro, eu vou fazer uma esmaltação e eu já quero aí hidratar unhas e cutículas antes de iniciar uma nova esmaltação. E todos sabemos que todo o cuidado que temos com as nossas unhas e cutículas aí contribuem para a saúde dela. Então, é sim muito importante você usar removedor sem acetona. Eles não agridem as unhas e cutículas. Isso é muito importante pra aí você que quer também aí igual eu aí em menos de 30 dias e olha só, já mudei o formato da minha unha de novo. Daqui a pouco eu mudo de novo e elas não param de crescer. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Essa dica é pra você pegar e guardar aí e já correr lá no site e garantir o seu removedor sem acetona da Sempre Bela. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por ele e igual eu, eu tenho certeza. Lembrando mais uma vez que o link do site da Sempre Bela vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês correrem lá conhecer esse maravilhoso e todos os produtos que a Sempre Bela tem lá no site. Isso mesmo! E logo, logo eu trago o vídeo pra vocês de toda a linha completa que a Sempre Bela tem aí de cuidados pra unhas e cutículas. E aí, gente, o que que vocês acharam da dica de hoje? As dedeiras vocês já sabiam que era a minha paixão. Agora, vocês sabem que o removedor da Sempre Bela zero acetona é meu amorzinho também e é assim que eu faço a remoção da esmaltação aí pra ter unhas aí e cutículas sem ressecamento não danificar as unhas pois sabemos que as unhas são frágeis e dependendo do que usamos nas unhas aí elas acabam ficando muito frágeis e quebrando. E pega essa dica aí, hein? E esse é mais um produto que eu uso e indico pra vocês. E vocês sabem que quando eu gosto eu falo mesmo quando eu não gosto eu nem trago conteúdo pra vocês, ok? E eu aguardo vocês no próximo vídeo, hein, amores? Beijo, beijo tchau, tchau! Já ia me esquecendo se você ainda não é inscrito no canal se inscreva já deixa o seu like quer receber dicas exclusivas aqui do canal? Seja membro! dicas e vídeos exclusivos somente pra membros então clica aí seja membro e seja muito bem-vindo ao nosso canal até o próximo vídeo, hein?